por exemplo não sei se vocês lembram do que é isso lá do podcast que o monarque que era um dos outros podcast lá e acabou que o YouTube é cortou a mensagem que isso passa você pode ser quem você for você pode ser quantos seguidores você tiver mas no fim do dia quem manda é o YouTube o canal na verdade nasceu é do YouTube ele tira e bota a monetização quando ele quiser ele pode te banir você tem que pensar do zero ele pode te impedir de criar novos canais como o monarque por exemplo então cara a real é que hoje a gente tá na mão de suas plataformas e por isso que realmente surgiu esse movimento todo de descentralização né blockchain enfim abaixo de bancos né tudo isso aí que o Bitcoin primeiramente né movimento depois do blockchain web3 tanto prévio aí e web3 como termo assim ela foi cunhada ali em torno de 2016, 2017 mais ou menos mas a tecnologia em si né tudo isso começou em 2008 né quando surgiu aí o Bitcoin né normalmente o Satoshi né que é uma pessoa um grupo nem sabe também que criou é anônimo né então ninguém sabe também ser uma pessoa várias pessoas tudo mais é publicou lá o white paper né que seria bastante uma apresentação sobre o Bitcoin projeto que que é para que que serviria e a partir daí né a tecnologia blockchain foi por favor